Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós E xalão frio, revolucionando e fazendo o seu clima Moradores da rua Desembargador Mota no Monte Castelo da Zona Sul de Teresina Estão aterrorizados com a crescente onda de assaltos e arrombamentos A residências e a estabelecimentos comerciais Aqui difícil é encontrar uma pessoa que não foi vítima Uma residência ou um comércio que não foi alvo dos bandidos Os moradores reclamam também de um terreno que fica aqui, olha Ao lado das residências Aqui se observa que é um terreno murado Mas eles arrancaram, já roubaram o portão Olha, levaram tudo, né Acabaram depedrando lá tudo Quebrando toda a estrutura desse prédio, dessa residência E aqui serve agora muito tempo Não é de agora, aliás, de esconderijo de marginais Pessoas que usam drogas, comercializam drogas Escondem produtos de assalto, né E também de forças Olha, eles fazem um fogo aqui Isso aqui é um problema A toda hora, pode ser de manhã, de tarde à noite Eles estão agindo Para ser uma ideia, os números são tão alarmantes Que os registros apontam que em seis meses Quarenta crimes dessa natureza foram registrados Ou seja, todas as residências aqui Dessa rua, nessa única rua, na desembargada do Mota As pessoas já foram vítimas, estão assustadas Uma das residências, uma das ações Os elementos invadiram A família estava na sala Foi rendida a família As crianças tiveram armas colocadas na cabeça Levaram objetos, como celulares, cartões, dinheiro E também sete mil, como diz, dinheiro em espécie Essa moradora concordou em conversar com a gente Mas preferiu que a gente preservasse a sua identidade Vocês vivem assustados aqui Não tem hora De manhã, de tarde e de noite Eles estão agindo, né Sim, exatamente Eles estão, independente do horário Entendeu? A luz do dia, a noite Eles estão agindo, entrando nas residências Inclusive, eles estão totalmente destemidos Em questão se tem alguém na residência ou não Independente se os moradores estão ou não Eles procuram o melhor horário para entrar, invadir e fazer os roubos Eles não se intimidam mais nem com duas, três ou cinco pessoas na casa Chegam, anunciam o assalto com armas, levam tudo Se não, partem para o arrombamento, né Exatamente, partem para o arrombamento E eles, aqui na questão de moradores da casa Muitos moradores são idosos Então eles aproveitam a idade dessas pessoas Para como, tipo, um pretexto Porque como são idosos, né A falta de atenção diminui deles Então eles entram E como as pessoas são idosas Eles não são mais tão comunicativos E nem prestam atenção em quem entra e quem sai da sua própria residência Na verdade, eles levantam a área, como eles dizem, né Exatamente E aqui é possível encontrar muita gente Embora a lei do silêncio impere por aqui Muita gente Nós conversamos com pelo menos 15 moradores Apenas elas Ela concordou em nos dar entrevista Em nome de todos os moradores Porque todo mundo teme a lei Aqui impera a lei do silêncio, teme represália E o que é que vocês têm feito? Têm registrado? E o efeito não está sendo Não está acontecendo, né Exatamente Inclusive a gente tem um Próximo, o sexto distrito, né O sexto DP Que é o sexto distrito policial aqui da região Então já foi registrado queixas E até o momento a gente não teve Não obteve nenhuma resposta Desses policiais Tá certo Ela preferiu, como disse Conversar com a gente Não quer que a gente mostre o seu rosto Preserve sua identidade Mas como ela disse, olha O sexto batalhão fica na esquina Bem ali, olha Onde está passando aquele caminhão E aquela moto Ali fica o sexto distrito policial Portanto, a rua Desembargador Bota Tem sido alvo dos ladrões Há bastante tempo Em menos de seis meses Mais de 40 ocorrências Lamentavelmente Os moradores estão de portas fechadas E amedrontados E esse terreno também tem ajudado Tem causado, né A esses crimes aqui Exatamente Tem facilitado esses crimes Exatamente Por conta De ser um terreno já invadido, né E serve agora De esconderijo Juvenal ou Repórter Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos E serviços de qualidade Comforto pra você Satisfação pra nós E xalão frio Revolucionando e fazendo o seu clima